Eu não sei se você já percebeu que na vida parece que quanto mais você for boa para as pessoas, menos as pessoas vão te valorizar. As pessoas não valorizam o que você faz, as pessoas não valorizam o que você é. E às vezes nós ficamos chateados e falamos, ah, eu vou mudar, eu vou tratar as pessoas como as pessoas me tratam. Você guarda isso no seu coração. Mas na primeira oportunidade que vem de alguém te procurar, de te pedir ajuda, lá está você ajudando. E às vezes você fica querendo entender, por que eu sou assim? Cara, coloca uma coisa na tua cabeça. Você nasceu para ser diferente. Você não nasceu para pagar na mesma moeda. Você não nasceu para ter um coração ruim. Você nasceu para fazer a diferença. E por mais que as pessoas não venham te valorizar, você tem que entender uma coisa. Quem perde não é você. Quem perde são as pessoas que não valorizam a pessoa que você é. Então não deixa de ajudar, não deixa de fazer o bem lá do céu. Deus tem visto tudo. E na vida você colhe aquilo que você planta.